Por volta das 15 horas e 30 minutos desta terça-feira que este capotamento foi registrado. O acidente aconteceu na BR-158, no trevo de acesso à rua Ivaí, em Pato Branco. O corpo de bombeiros atendeu a vítima, que sofreu alguns ferimentos. Veículo Fox sofreu diversas avarias, além de um princípio de incêndio. Informação do único ocupante, o condutor, de que teria furado um pneu enquanto fazia a conversão e com isso perdeu o controle do veículo, vindo a capotar aqui. Deu uma volta na rotatória aqui, sofreu algumas lesões, está sendo avaliado pela nossa equipe e logo em seguida vai ser encaminhado para o hospital. Um pneu estourado, furado, teria causado o acidente? Esse foi o relato do condutor, que sentiu o impacto e acabou perdendo o controle imediatamente. A vítima foi encaminhada à unidade de pronto atendimento de Pato Branco. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local.